Bom dia aos nossos milhões de internautas, programa Kleber Gomes na TV, da TV Setor da Paraíba. Estamos com a secretária da Educação do município de Cajazeiras, Tereza Cristina. Tereza Cristina, nosso cordial, bom dia. É um prazer recebê-la através da nossa reportagem da TV Setor da Paraíba. Quais as principais demandas da Secretaria da Educação e o que é que está sendo implantado através de sua gestão na Secretaria da Educação de Cajazeiras? Nosso cordial, bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos os internautas. E dizer que a Secretaria da Educação, ela vem num trabalho intenso desde o primeiro dia que assumiu a secretaria este ano. E aí algumas mudanças, algumas atividades importantes nós já ativamos aqui na secretaria, como é o caso, principalmente, a gente encerrou ontem a entrega do fardamento, que era uma necessidade também urgente. Mas, desde o início, desde o comecinho de janeiro, nós fizemos todas as licitações, encaminhamos todas as licitações possíveis. Qual foi o problema maior, Tereza, para não entregar em tempo hábil esses fardamentos? Qual foi o problema? O problema, na verdade, Kleber, já era para ter sido entregue desde março, do comecinho de março. Porque nós tínhamos até uma demanda que é de 2014, uma demanda do Ministério Público, que foi até uma própria, uma mãe de uma das escolas que solicitou a entrega até, no máximo, o período de maio, no início de maio. E o problema que aconteceu esse ano, a empresa ganhadora, que é uma empresa de João Pessoa, ganhou a licitação, mas se equivocou com alguns itens em relação ao fardamento. Não atendia as nossas qualidades. Não cumpriu os requisitos. Isso. Estava especificado, muito bem detalhado, a questão da qualidade do material, mas quando foi nos apresentado aqui o material, eu não achei de qualidade. Então, a demora para que fosse feita a mudança, a mudança em alguns itens, principalmente no fardamento, no short. A camisa não, a camisa estava na qualidade exigida, mas o short, principalmente para as creches, que funciona em tempo integral, precisa ser lavada diariamente, se fosse um material de péssima qualidade, elas não têm a durabilidade que nós esperamos. Então, a demora, claro que era para ter sido entregue no finalzinho de março, nós tivemos essa demora todinha por conta da qualidade. Então, a empresa teve que realmente atender às exigências da licitação. E se nós tivéssemos a irresponsabilidade, também para atender, nós esperamos atender com a qualidade. Claro, não agradou muitos, mas aí o importante é que já foi entregue com essa qualidade exigida. A secretária vem fazendo esforço no sentido da questão do transporte escolar em Cajazeiras, até porque existem reclamações frequentes, mas nós sabemos da sua competência, da sua capacidade, do seu zelo com essa questão. Eu gostaria que você pudesse explicar melhor aos nossos telenautas. Isso. A questão dos transportes, quando nós iniciamos, nós tivemos um problema grande em relação a baterias de ônibus. Nós pegamos, os ônibus encerraram as atividades, a maioria no dia 22 de dezembro, e quando nós recebemos a secretaria, esses ônibus não estavam mais aptos a circular. Então, houve uma problemática muito grande, levantamos essa problemática e fomos buscar o problema. Se estava circulando até dia 22, por que eles não iniciariam mais a circular no início das aulas que iniciou dia 13 de fevereiro? Mesmo assim, fizemos um levantamento, vimos que a maioria das peças, das baterias, não estavam adequadas, não tinham mais condições, algumas não tinham condições, outros ônibus não tinham mais baterias. E aí fizemos todo um levantamento, foi onde a correria para se fazer, que não era esperado fazer a licitação de peças de imediato, porque acreditávamos que os ônibus para o mês de janeiro iniciaríamos normalmente. Mas aí teve essa correria toda, fizemos toda a licitação também dos transportes alternativos, foi preciso ser feita uma emergencial para depois acontecer a licitação. Mas aí, todos os dias, Kleber, eu sempre costumo dizer que o transporte é o calo da educação. Mas todos os dias nós temos problemas com os transportes, porque quebram muitas peças, principalmente molas, pneus furam constantemente, é tanto que nessa licitação nós exigimos uma qualidade melhor, porque a qualidade do produto tem que ser de excelência. A gente não pode colocar um produto, seja lá em qualquer situação, que ele não tenha realmente a sua excelência na qualidade. E aí é constante esse problema, mas é natural da gestão, é natural desse problema desses transportes, mas todo dia é essa mesma situação. Resolve um problema, mas hoje fica uma rota descoberta, porque um ônibus fura um pneu e não dá tempo de consertar até o retorno da aula, mas a gente está organizando, da melhor forma, demos uma organizada grande na garagem, colocando dois mecânicos específicos só para os ônibus da educação, porque quando se tinha para atender todas as secretarias, esse também era o problema. Então, fizemos há duas semanas uma reunião com o prefeito Zé Aldemir, com a Eurizete, que é o responsável da garagem, com o Zé Filho, que é o da infraestrutura, e fizemos um remanejamento de ações para atender, claro, a questão de corte de terra, que são as máquinas da infraestrutura, elas podem esperar um pouquinho mais, mas os alunos não, as aulas não podem parar por questões mecânicas, só se realmente não tiver uma peça na loja que foi licitada. Mas a nossa prioridade é que os nossos alunos não fiquem...